RDO Diagnósticos Chegamos em São Paulo em parceria com o RDO Diagnósticos. Essa parceria tem o objetivo de unir a expertise da reprodução humana com a alta tecnologia em exames de laboratório que a RDO representa. Unindo essas duas experiências, nós vamos ter resultados melhores para os nossos pacientes. Investimos sempre na capacitação de nossos profissionais e também em tecnologia de ponta. Trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, altamente qualificada e montamos os mais modernos laboratórios de embriologia do país. Aqui em São Paulo já contamos com o Time Lapse. É um equipamento que utiliza inteligência artificial na escolha dos melhores embriões. Essa tecnologia proporciona a observação contínua de embriões através de fotos feitas a cada 5 minutos. Essas imagens são transformadas em um vídeo que mostra a evolução completa e detalhada do embrião. A utilização dessa tecnologia, aliada à excelência da equipe de embriologistas, são os principais diferenciais. Dessa forma, conseguimos selecionar os melhores embriões para transferência ao útero no momento mais adequado, aumentando assim as taxas de sucesso das fertilizações in vitro. O que é isso também é? Tchau! Legenda Adriana Zanotto